3, 2, 1 No vídeo de hoje, não pode dizer não Sério? Sim, sim Eu não, não, não Explica o vídeo Explica o vídeo O vídeo de hoje vai ser o seguinte, gente Vocês vão se parar pela casa e eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar e fazer perguntas pra vocês e vocês simplesmente não podem dizer não Ou seja, terão que dizer sim, sim, sim O que a gente ganha? Nada Uma pergunta, ainda não começou, né? Você falou não Eu não tô participando, sei eu que faço perguntas Eu posso fazer uma pergunta O seu paratinho é grosso O jogo ainda Seu cabelo tá bonito Tá bonito, né? Tá valendo ainda? Não É um não só de negação ou um não em qualquer âmbito da frase? Somente de negação É porque eu posso não dizer um não Como assim? Não sei de dar Vamos lá, gente Como eu deixei bem especificado no começo Eu vou fazer perguntas pro pessoal E o pessoal não vai poder falar não Então eles vão ter que aceitar tudo que eu perguntar Né, mozinho? Aham Então, gente A primeira pessoa que eu vou perguntar vai ser Oi, Amelie Vickles Eu pebrei meu dente E se eu passar esmalte? Tá tudo bem com você? Sim Você gosta de mim? Isso daqui é tortura? Você gosta de mim? Fala Eu já respondi Fala Eu já respondi Fala Sim Ótimo Amelie é o seguinte Eu vou fazer algumas perguntas Olha, eu vou fazer algumas perguntas Você tá suando? Tudo bem? Tô ótimo Amelie é o seguinte Vamos começar logo o desafio Porque tipo assim Fazer você admitir que você gosta de mim Já não começou não? Não, não começou ainda não Agora que vem a tortura Amelie Vick, você pode, por favor, jogar o PS5 do Leozinho no lixo? Com prazer Bora, Amelie Gente, qual que é a dificuldade? Parece que tá de cabo, né? Tira esse cabo, tira esse cabo Isso aí, ó Tira esse cabo Isso aí Ótimo Perfeito Isso aí No lixo do banheiro, pode ser? Eu escolho o lixo Pode ser no lixo do banheiro? Pode Amei Ótimo Isso aí Vamos lá Pera aí, que o barco tá com xixos Ah, entendi Então, tudo bem Abre aí Agora deixa aí Mas não cabe Gente, já fiz a Emily se ferrar um pouco com o Leozinho Porque ela jogou o PS5 dele do lixo Então tipo assim, quando ele ver ele vai ficar muito bravo Agora vamos pra pergunta do meu mãozinho O devizinho tá me vindo, gente Tem que ser com calma Assim Eu vou fazer uma pergunta muito difícil Pro meu mocinho Mocinho Me dá um beijinho Isso, bem difícil Isso, gente Foi muito difícil pra ela Agora eu acho que a gente vai ter que Tipo, dar uma dificultada Com essa aqui eu não vou mexer nem ferrando Leozinho Leó Leonardo Eu tenho um desafio pra você Leozinho, é o seguinte Eu tenho uma pergunta pra lhe fazer E você sabe que você só pode responder sim ou não Você pode, por favor, gastar uma maquiagem inteira da Emily na sua cara? Ah, não Não começa, não Você não pode falar não Never Não pode ser negativo Sim Então vamos lá que o Leozinho vai gastar uma maquiagem inteira na cara dele Vai ficar lindo Não Não Pera Não quis dizer isso Emily, fique O Leozinho pode gastar uma maquiagem inteira sua na cara dele? Mas vai estragar Pode ou não pode? Você vai comprar outra pra mim? Você vai comprar outra maquiagem pra Emily? Que ódio Vou A vontade Pois bem, Leonardo Escolher uma maquiagem gasto totalmente na sua cara Bora, Leozinho Escolhi uma coisinha pra você Pode escolher a vontade Eu vou escolher a mais barata Vai, escolhe a mais barata então Vamos ver Esse batom Isso aí não é um batom Isso aí é um branco Gente, o mais barato Do que tá aqui e falou Hairy Beauty Então, Leozinho Pode começar a gastar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gatinho no meu rosto Vou usar aqui O nariz Agora eu vou fazer o que? Os três sabiosquinhos E mais três sabiosquinhos Tô parecendo um gato Eu acho que ia roubar Aqueles pelados sem pelo que é feio Mano, eu tive uma ideia Eu acho que isso daqui não ficou tão bom Isso Aqui, Leozinho Leozinho Você pode, por favor, gastar toda a maquiagem da Emily, por favor? Com certeza Então gaste Eu vou fazer uma leve pintura, tá? Já é bom Leve pintura, tá? Ele já volta O que que tá acontecendo aí, amigo? Eu tô passando mal, olha Amigo, olha Amigo, olha Olha, olha Robson, você tá de boa aí? Hã? Tô Robson disse que tá de boa, gente Então tá bom Robson, come isso aqui Ah, eu Você come ou não come? Eu como Então come Eu odeio você, velho Eu sei, amigão Come Eu vou perder Ai, meu misericórdia Come, Robson Come já Bota na boca Vai, põe na boca Põe Eu limpei meu pé com esse hoje Gente, eu tô esperando o Leozinho voltar com a maquiagem Só que pelo jeito ele tá demorando Então tipo, foi o seguinte Já fiz pergunta pra você, já fiz pergunta pra ele Já fiz pergunta pra Leozinho Agora vou fazer pergunta pro Hermozinho Vamos fazer um pra ele? Vamos Vamos Não, eu posso falar não Eu sou o dono da brincadeira Vamos lá, gente Vou fazer mais uma pergunta pro Hermozinho Só que dessa vez vai ser uma pergunta difícil de verdade Vai ser muito difícil Mozinho, vem cá É o seguinte, Mozinho Você pode me dar um beijinho? Posso Vai Difícil O desafio mais difícil da vida dela Ah, que ele tá fazendo um desafio bem difícil, né, Void? É, não, bem difícil Tipo assim, mano, eu juro Você tá mandando até algodão, eu tô comendo Exatamente É, tá fazendo tudo o que você tá mandando? Não, é que ela tá longe de vocês Mas tipo assim, tá ficando muito difícil pra ela Inclusive, ela tava lá, tipo assim, nossa Suando, com calor e tal Mas eu não ouvi nem o grito dela, nem nada Não, mas ela tá com calor, ela tá suando, vocês vão ver Ela tá bem difícil, tá? Tá, tá nervosa Tá, tá tudo bem Bem nervosa, inclusive Eu vou assistir esse vídeo mais tarde Não, depois vocês assistem esse vídeo, vocês mostram Tipo assim, mano, vocês nunca iam querer fazer o desafio dela Tudo bem, a gente tá confiando, né, amigo? Emri, você faria o desafio da Cat? O que? Você faria o desafio da Cat? Eu faria Você faria? Eu faria É bem difícil A gente faria, né, amiga? Eu faria A gente faria é errado em falar no português, né Nós faríamos Nós faríamos Nós faríamos Nós faríamos o mesmo desafio da Cat Void, você pode, por favor, sumir e nunca mais olhar pra cara deles? Sim Ai, gente, o Leozinho ainda não tá pronto Então eu vou precisar o desafio da Emily Emily, você pode buscar um sorvetinho pra mim? Ai, que nojo! Emily! Emily, você pode... Emily, você pode buscar um sorvetinho pra mim e trazer ele numa bandeja, fazer uma massagem nos meus pés e depois me dar o sorvete na boca? Amigo, você pode? Ele tem que falar? Na verdade, na verdade, o senhor faz as perguntas Você pode, Emily? Você pode, Emily Vick? Podemos, porque eu e o meu amigo somos um só Como assim? Não Achei ótimo Os dois vão buscar Vocês podem ou não podem? Podemos Vamos, amigo Vai, vai, vai Eu quero sorvete, tá bom? E busque o sorvete Bem gostoso Vamos lá buscar o sorvete Gente, será que o Leozinho tá bem? Vamos tratar o Leozinho Olha, Leozinho, cadê você, mano? Que você tá... Leozinho de Deus E aí, Leozinho Mano, pelo jeito, você cumpriu a missão, né? Eu acabei com o Glóis dela, não tem mais nada Ah, entendi, mano E ela vai ficar brava contigo? Ela vai ficar super brava Porque depois eu vou ter que dar várias maquiagens pra ela Ah, é? Então você vai dar várias maquiagens pra ela? Vou E se eu te contar que ela fez a U contra você? O quê? Você já viu o que tem aqui no banheiro? Não Privada Chuveiro, banheiro Isso, vai lá, olha na privada Vai lá Olha na privada O que é, gente? É o seu PS5 que ela jogou no lixo Mas tá aí em cima da privada, 60? Ai, Leozinho Complica as coisas E aí, Leozinho Ela tá acabando com o seu PS5 Você vai ficar de boa? Isso aqui não pode ficar no banheiro, não Ela sabe, né? Mano, ela tentou pôr dentro do lixo Eu tenho todos os takes aqui, ó Ela tentou jogar dentro do lixo Não conseguiu Tentou jogar dentro da privada Não conseguiu Ela deixou aí Porque ela ia destruir, entendeu? Você tá zoando Exatamente, mas olha só Eu sou seu amigo, tá bom? Então eu posso te dar uma chance de se vingar dela Você quer? Quero Leozinho, você pode, por favor, passar com o carro por cima de uma bolsa de marca da Emily? Ah, mas eu posso! Gente, eu vou escolher aqui pro Leozinho qual vai ser a bolsa que ele vai passar por cima Leozinho, você que comprou as bolsas, né? Então, você sabe qual é a bolsa mais cara dela? Eu compro tudo da Emily Não, você compra tudo da Emily, mano Eu compro tudo, eu comprei ela Você compra tudo, você comprou Você paga ela pra namorar você Vou pra bolsa Vamos lá, Leozinho, qual é a bolsa mais cara da Emily? Gente, eu acho que a bolsa mais cara dela É, 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 procura aí, procura aí, procura aí Essa aqui tá bonita, hein, procura aí Nossa, muito bonita essa aqui, ó Nossa, muito bonita essa aqui Essa aqui é uma das caras, né? Não é essa? Vamos, leva essa aí, então Gente, o Leozinho já tá lá embaixo esperando que... Pronto, o seu sorvete O que é isso, gente? Uma pizza, eu tô tava com a sorvete O que que tem aqui em cima? O que que é isso aqui em cima que você botou? É mel É mel? Pra adoçar a sua vida É sério? No nome disso é sorvete a vácuo Que embaixo não tem nada Ah, entendi, deixa eu provar Isso é o cérebro Eu vou provar Muito bom Vocês estão de parabéns? Você provou? Você provou isso Eu amei, gente, vocês gostaram? Muito bom, hein, pode? É isso, cara Toma, come tudo Come, come Não Come, vai, come Come, come Vocês aprontaram nada, né? Nada Nada Não, não pode falar, não Vocês vão perder? Vocês aprontaram o quê? Nada Sim Você aprontou? Sim Então você vai me contar agora o que você aprontou Porque você não pode mentir Sim Me conta Nada Estrela, estrela Estrela Olha Olha Isso, Léo Que isso Léo Que gostoso Mozinho, eu estou indo encontrar o Léo Mas já que você está aqui Eu vou fazer mais um dos desafios mais difíceis da sua vida Você está pronta para mais um desafio? Estou Mozinho, você pode me dar mais um beijinho? Sim Ai, mano Não acredito que eu estou fazendo esse desafio com meu amor Poxa vida Não tenho nem pena dela Léo, Léo, Léo É o seguinte O Léo está passando em cima da sua bolsa da Louis Vuitton com o carro Na minha boca Na minha boca ele não está Você fala direito Tá bom, então eu vou deixar você aí E vou lá assistir ele passando em cima da sua bolsa da Louis Vuitton Então tchau Você acha que ele nunca vai passar? Não Ele não faria assim, né? Você acha que ele faria isso, amigo? É Eu acho que ele faria principalmente porque hoje Ele só tem que responder sim pra mim Então eu mandei ele e ele foi Bom, gente Já que a Emelie não acreditou em mim, né? Então eu vou assistir o Léozinho passar por cima da bolsa e é isso E aí, Léozinho? Então botou aí já? Já botei tudo aqui Na linha da caixa, tem certeza? Tem certeza? Tá certinho Então vai show, entra lá que eu vou gravar no close, hein? Vou gravar no close Você está pronto, Léozinho? Eu estou pronto A caixa está aqui, Léozinho Você está pronto mesmo? Você está pronto? Em 3, 2, 1 Vá, Léozinho! Passou! Nossa, veio pra cima da bolsa aqui A caixa chegou aí pra trás, gente Mano Gente, ó Chegou pra ficar a marca dos pneus aqui, velho Volta aqui Quebrou tudo na frente Mano, quebrou? Quebrou tudo, Léo Vê, Léozinho está lascado, mano Léozinho Você destruiu a bolsa da Emelie, mano Que bom Emelie, Emelie, Emelie Calma aí, Emelie Você está bem? Você está bem? Emelie, pera aí, mano Gente, eu tinha acabado de comprar aqui na bolsa Sai daqui, Léo Isso não é brincadeira Que raiva, mano Que raiva Você está brava com ele, mano? Não Para, ó Cumprimenta a mão dele Para! Não, não Que isso, velho Calma aí, mano Que isso? Você está quebrando minha mão Você está ficando doida? Eu estou passando mal De verdade Aquela bolsa foi 20 mil reais Mas eu fiz Mano, ela está muito brava com você Mas eu tenho a solução perfeita Emelie Calma Emelie, Emelie, Emelie Emelie, Emelie Você pode, por favor Não ficar brava com o Léozinho? Não Você perdeu Você perdeu, amiguinho Eu acho melhor você correr Sai da minha frente Você sai da minha frente É, gente Eu acho que a Emelie perdeu Então esse foi o vídeo Para vocês terem gostado Se você gostou Da Emelie Manda para os seus piores inimigos E se você não gosta Manda para os seus amigos Eu não sei se eu falei certo Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E eu estou repetindo tudo de novo Adeus Vai pegar muito bom A gente E aí E aí